E aí, seus pingaoli, beleza? Esse é o canal RG Movies, você sabe, o canal coloca teu carro na mídia, gravo todos os rolês no Rio de Janeiro, hoje estou no interior do Rio de Janeiro, mas precisamente em vassouras, vou gravar essa máquina aqui, ó, meu sonho, Honda Civic 2008, meu cunhado Mauro, já já vou falar com ele, você se inscreve no canal, curte, compartilha, pode comentar à vontade, estamos juntos, vamos gravar essa máquina. E aí, seus pingaoli, esse aqui é meu cunhado, Mauro Lapim, ele é o proprietário dessa máquina, vou colocar um vídeo para vocês aí. Maurão, qual o ano desse carro aí? A gente está com um SISIC aí, 2008, automático, suspensão rosca, está um pouco alto ainda, dá para baixar mais ainda, a gente está deixando para não raspar muito aqui. Se liga, galera, a gente está aqui em vassouras, interior do Rio de Janeiro, muito buraco, não dá para baixar muito. Muito buraco, quebra a mola, deu uma agarrada, né? Já deu uma segurada, já fiz uma gangorra aqui. Então, galera que me conhece aí há mais tempo aí, que é a mais chegada a mim, sabe que é o meu sonho ter, em breve eu vou ter. Com certeza. E esse carro aqui, pô, está top demais, rodão Aro 20, né? Aro 20. Que não é da Honda, ele não sabe o nome da Honda, né? Essa roda é da BMW, importada, só não lembro qual é o modelo dela. Top demais. Mas é Aro 20, com pneu 2, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 5, 20. Top demais. Interior, cara, a gente parece que está no espacionário. Os Honda Civic mais novos, pô, parece que está indo para a lua. Exatamente. E pensa no carro bom, cara, dividir 1.6 ou 1.8? 1.8, está com um difusorzinho, você passa pelos guardas, você passa no silêncio. Passou deles, põe o difusor e ronca até a mano. Esse dia eu estava andando com ele, tinha uma moto na frente da gente, o cara se assustou quando ele ligou o difusor. Nem eu sabia desse difusor e foi muito top. Fica com mais detalhes aí, não vou conversar muito, porque esse carro aqui dispensa comentário. Vou gravar uns videozinhos mais com vocês aí, você fica com essa cena aí. Tchau. 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 Tchau.